aí é o pessoal aqui próximo rombado aqui ó uma vaca um bezerro atolado já tem uma semana disso se alguém tiver condições ou providência de vir aqui ajudar a retirar é bom eu acho que ninguém está sabendo disso aqui mas é bom vir aqui ver ó aqui próximo rombado acho que todo mundo conhece essa área aqui onde o pessoal gostava de tomar banho eu estava passando pela br aqui agora aqui vindo do sesc e eu acho que já tem vários dias que ela está aqui o tamanho e o bezerro atolado aqui ó pelo pelo visto aqui ó já tem semana que ela está aqui ó se alguém puder aí ó tiver condições aí de dar uma força aí ó não sei quem é o dono da propriedade aqui também ó é aqui próximo do e aí e aí